E aí, bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom dia também, tá? Seguinte, eu mandei a palestra aqui e tal, mas eu estava entediado em casa, daí eu adicionei um despacito aí, vocês vão ver depois. Mas beleza. Vai dar tudo certo, eu não prometo. Vamos lá. Eu sou o Kaique Mitsuoca. Sorocabana é minha primeira vez aqui em Caetano do Sul. E aquilo ali sou eu, somalia de Litrão. Me chama aí, que se chama Litrão Especial, sou coração, pode me chamar. E eu sou legal no Twitter. Sério, me segue lá. Eu trabalho na plataforma Tech. A gente é uma consultoria especializada em Ruby, Elixir e Agile. Então, se vocês quiserem adotar alguma dessas tecnologias, ou vocês já usarem, estiverem enfrentando algum problema, dá um ping em nós lá, porque a gente é legal. Prometo. Vamos lá. Tem um despacito. É importante falar do despacito. É a quarta vez que eu estou dando essa palestra, eu estava meio entediado. Estou achando ela chata já. Mas, aí, quinta-feira dessa semana, eu resolvi codar uns negócios e adicionei algumas coisas. Aí eu vou mostrar para vocês no final, se der tempo. Mas eu acho que vai. É isso daí. Vamos embora. Seguinte. Eu, ano passado, fui na BrasilGS e teve essa palestra do André Garcia. E foi muito foda que ele fez uma máquina de drink com o Tessel. É tipo um Arduino, mas ele é melhor que o Arduino e é pior que o Raspberry. Ele está ali no meinho. É muito foda. E foi muito foda que ele fez uma máquina de fazer drink, tá ligado? Tipo, quem é que não gosta de beber? Exato. Então, tipo, foi muito foda. Fiquei muito tipo, nossa, ano, eu preciso fazer isso, cara. Agora. E, beleza. Aí eu fiz igual todo mundo faz. Eu descolei o Raspberry, que é de alguém. Eu não sei de quem eu emprestei. Então, foi mal. E eu peguei e deixei um ano na gaveta. E eu nunca fiz nada com ele. É, então. Quem aqui tem o Raspberry nunca fez nada com ele? Então, é, exato. Todo mundo. Aí, beleza. Eu fiz exatamente isso. E depois eu mandei uma talk na BrasilGS e Sorocaba e aceitaram. Daí eu tive que sair correndo ou inventar alguma coisa. Mas deu certo. Aí, tipo, beleza. Eu precisava de um problema pra poder fazer. Pra poder resolver. Porque programador é isso, né? O programador resolve, mas também arruma problema, né? Aí eu fui tentar arrumar o meu problema. Qual que é o meu problema? Tenho vários. Mas o primeiro deles é... Esse é meu quarto. Beleza. De boa. Eu não arrumo a cama, como vocês podem ver. Mas tudo bem. Aí, direto. Eu tô deitadinho ali na minha cama, tal. Tô feupudinho ali. Beleza. Da hora. Aí. Ali fica o interruptor. Beleza. Aí vocês podem ver. Esse cara tá deitado no interruptor aqui. Daí eu medi a distância daqui até lá. A distância oficial é longe. Porque eu tô deitado. Eu não quero levantar. Aí, beleza. Aí eu juntei a preguiça com a vontade de fazer alguma coisa. E o empurrão do meetup. Resolvi acender uma lâmpada com JavaScript. Então, beleza. A ideia era eu ali, tá? Com internet e poder acender a minha lâmpada. Beleza. Tipo, tranquilo. Porque pelo menos o Wi-Fi chega lá, né? Só eu que não chego no interruptor. Aí, beleza. Então, eu queria conectar a minha lâmpada de casa na internet. Mas, tipo, a lâmpada é um LED. Então, eu não vou enganar vocês. Isso aqui é só como acender um LED com JavaScript e nada mais. Qual era o meu plano? Eu queria enviar o comando pela internet. Bom, eu tive que parar pra pensar numa arquitetura. Meio pra fazer isso. E como que eu ia fazer pra acender a luz de fato. Porque tem um interruptor lá, né? Só que, tipo, C... C é muito chato, mano. Eu acho, pelo menos. Foi mal aí, galera. Mas eu acho o maior chato. Só que daí eu descobri que o Node tem um release pra ARM, que é o processador do Raspberry. Aí eu finalmente ia conseguir tirar o Raspberry da gaveta. E, tipo, Node com Raspberry, amorzinho. Nossa, tem um negócio estranho ali. Enfim. Unicode, né? Ninguém resolveu ainda. Enfim. Aí, beleza. Essa era a minha ideia. Eu gosto de desenhar também, gente. Essa era a minha ideia. Eu queria, tipo, do browser, poder mandar uma requisição HTTP pro Hiroko. Hiroko de graça, né? A gente não tem dinheiro. Aí, do Hiroko, poder ir pro Socket.io conversar com a Raspberry. Eu nunca tinha brincado com o Socket.io. Então, eu enfei o Socket.io só porque sim. Então, não tem muito motivo. Enfim. Beleza. O código tá no Hiroko.io, no GitHub. Se vocês quiserem dar uma olhada lá. Tem o código do Server e do Client. É um código meio ruim, mas ele resolveu o problema. Vou mostrar um pouco do código pra vocês. Beleza. Eu tenho aqui no Server. No Socket. Não sei se o pessoal aqui, tipo, todo mundo é de web, né? Mas, enfim. Socket, imagina um cano que eu posso mandar mensagem de um lado pro outro. É basicamente isso. Aí que eu peguei. Então, eu vou conectar o meu Raspberry com o meu servidorzinho no Hiroko. Esse aqui é o código do server. Uma parte dele, né? Eu só pego, tipo, toda vez que tiver uma conexão, eu pego o meu cliente e eu fico ouvindo esse evento de registro. Aí, quando acontece o evento de registro, eu pego o dado que ele manda pra mim, que eu vou mandar, tipo, um ID único do Raspberry, pra eu meio que saber quem que é, pra eu poder depois conseguir responder ele. Pego esse ID, eu adiciono no meu, ali no Socket Server, lights. Tipo, eu tô colocando o estado ali. Não é legal ter estado no servidor, gente, tá? Mas, foi mal. E depois eu pego e emito um evento de registro pro cliente saber que deu tudo certo. Porque eu sou louco dos logs e é só pra fazer logs isso aí. Enfim. Aí, deixa eu ver. É, aí depois, caso tenha o desconect, eu preciso tirar ele do meu estado. Porque eu arrumei esse problema pra mim, né? Então, se tiver um desconect, eu só pego pelo ID do cara e tiro ele lá também. Beleza. Tem o controller também, eu tô usando o Express. Então, arrozinho com feijão do JavaScript lá, da web. Se você não manja web, tá meu boendo, não tem problema. Porque isso aqui é só pra eu poder mostrar algum código pra vocês. E isso aqui, na real, é bem fácil de fazer. Se você der uma sentada ali de uma, duas horinhas ali, eu garanto que você resolve isso aí também. Então, consegue programar ali, fazer um mais ou menos aí. E consegue chegar aí alguma hora. Beleza. Aí, no meu... Eu criei uma ação de edit. Que seria, tipo, quando o cara lá no browser, lá, quando eu estiver deitado, eu apertar no navegador, vai cair nesse edit aí. Vai ter o ID, daí, com parâmetros da requisição. E pelo ID, eu vou pegar no meu estado o client e emitir um status update pra ele. Ou seja, no caninho, vou mandar uma mensagem pro Raspberry aqui e falar, ô, atualiza o seu status aí. Que daí ele vai fazer a ação dele, que no meu caso seria acender a lâmpada. Aí, no client, eu pego e inicio o socket com o servidor, que eu vou usar. No caso, seria o meu link do Hiroko. E toda vez que eu tiver o connect, que eu conseguir conectar no meu servidor, eu emito lá o registro, que é aquele cara que o meu server tá ouvindo pra adicionar ali no estado. E depois que tiver o status update, eu dou um toggle mainlight. Esse toggle mainlight, ele... Não sei se é o próximo slide. Então, o toggle mainlight é uma funçãozinha que chama esse light lighter aqui, dá um on e off. Então, é um estado também pra eu poder saber quem que eu vou chamar. O light lighter é tipo uma libezinha que eu fiz pra lidar com o Raspberry em si, pra eu poder acender e apagar a lâmpada. Porque até então aqui é tipo tudo web. Então, beleza. O light lighter. Aí foi a hora que eu tinha que acender a luz de fato. Só que, tipo, tem um lance. O Raspberry funciona com 3 volts ou com 5 volts. E falar... Ah, é verdade. E a lâmpada, ela funciona com 110. Então, tipo, não dá pra acender a lâmpada só com a energia do Raspberry. E se eu ligasse a energia da tomada do Raspberry direto, eu ia fazer churrasco de Raspberry. Então, eu precisava arrumar o jeito de resolver isso. E... Ah, é verdade. Um pouco de contexto que faltou. Eu não sei nada de eletrônica. Nada. Absolutamente nada. Então, tipo, se eu não podia acender o Raspberry com a energia, tipo, eu achei um negócio que ia resolver esse problema. Que eu ia conseguir usar os 5 volts do Raspberry e conseguir ligar na tomada a lâmpada do jeito que eu queria. Que foi o Relay. Eu não conhecia esse negócio. Então, se eu fosse de eletrônica, eu ia tipo... Porra, é óbvio. Não era pra mim. Aí, eu conheci o módulo que, tipo, eu paguei 10 reais. Foi, sei lá. É, eu não sei. É tipo, aqui veio com o módulo inteiro também. Eu tinha que ligar umas resistências, os negócios lá. Daí eu fiquei... É, então... Foda-se. Eu não sei. Eu vou comprar pronto. É, 10 reais. Eu vou comprar um pronto, né? Pô, tanto faz. E... Beleza. Então, aí o lance do Relay é... Eu não entendi o que o Relay faz direito. Porque, né? Mas o da hora é que você não precisa entender. Tipo, é só você comprar o módulo lá que ele funciona. É... Mas acho que essa é a grande parada que eu descobri. Tipo, essas coisas aí de IoT, de eletrônica, mano, tem tudo pronto. Tem tudo problema resolvido. Igual a gente baixa a Lib lá, tá tudo no GitHub. Mano, esses problemas de eletrônica também estão todos resolvidos. Você compra pronto. E é isso. Aí, tipo, como que funciona o módulo do Relay? De novo. Eu adoro desenhar. É, licença poética isso aqui. É... Então. Aí o Relay, tipo, ele tem, tipo, a conexãozinha de um lado e do outro. Aí você isola as duas correntes, sei lá, enfim, eletrônica aí, né? É... Você isola as duas. Aí um lado você usa o Raspberry para controlar e o outro lado o Relay vai agir de acordo com o que você falou. Então, por exemplo, do outro lado ali você tem o Win, o Ground e o VCC. O Win a gente usa para dar sinal para o módulo para ver se ele liga ou desliga o Relay. E o Ground é só, tipo, o Terra. E o VCC, no meu caso, é um de 5 volts. Daí eu coloco 5 volts do Raspberry ali para ele poder ligar o Relay porque ele precisa de energia ali dentro. Porque ele tem um eletroímã. Vou mostrar daqui a pouco. E do outro lado tem três conexões também. Tem o NC ali, o CM e o NO. Que o... O CM é, tipo, o normal que você vai conectar um dos lados ali. No caso ali, como eu estou isolando as correntes, eu vou colocar a tomada aqui. Porque a tomada vai dar energia para a lâmpada. E daí tem o NC e o NO, que é o Normally Closed e o Normally Open. Deixa eu esperar aqui. Aí, tipo, o... O Normally Closed é só, tipo, o Normally Closed e o Normally Open é só para você escolher qual vai ser o estado inicial do seu Relay. Então você fala, tipo, ah, beleza, a hora que eu ligar ele. Eu quero que minha conexão já comece ligada ou já comece desligada. Aberta ou fechada. Então, no caso, eu deixei o Normally Closed só para a hora que ele ligar ficar fechado. Mas eu poderia deixar o Normally Open. Então o estado default dele ia ser aberto, por exemplo. Então, sei lá, caso caia energia de casa, eu vou ficar sem luz nesse caso. Mas qualquer coisa que aconteça também eu posso trocar e aí a luz vai ficar ligada no estado default. Mas é isso. Deixa eu ver. Falei, falei, falei. Beleza. Isso aqui é o Relay por dentro. Eu peguei do YouTube isso aí. Eu não linkei o cara. Foi mal aí. Mas ele é gringo, ele não vai ver. Então, basicamente, o Relay é um eletroíma ali que fica puxando aquela paradinha ali embaixo. Aí ele troca para você a conexão. Então, na hora que passa os 5 volts do Raspberry ali, ele puxa o negocinho e encosta no outro. Então, por isso que ele fica. Se ele estiver normal, ele está encostado em um. Se ele estiver ligado, ele encosta no outro. Então, por isso que tem a troca de... O estado default ali, né? Beleza. Então, tipo, com o Relay, ficou mais fácil desenhar o que eu queria fazer. De novo. Bom, né? Desenhar com o dedo, né? É nóis. Então, beleza. Essa lâmpada artística aqui. Você pode ver, ela está ligada na tomada de um lado. Do outro lado, eu liguei no Relay. Você pode ver que está em escala natural também. A lâmpada do Relay. Aí, beleza. Aí, eu liguei o Relay. O Ground do Relay no Ground. O 5 volts no VCC. E um GPIO lá para eu poder controlar o estado do Relay. É, beleza. Tipo, virou esse negócio aqui. Que está aqui na frente. Depois, se quiserem ver, eu vou ficar andando com ele aí. Eu comprei uma protoboard também. Porque daí, com esses fiozinhos aqui, a gente não precisa fazer solda. É só ligar eles e funciona. Que é uma maravilha. E depois, eu vou botar umas fitas aí. Só para não ficar balançando as coisas. Mas, enfim. Esse é o Raspberry que eu roubei de alguém aí. Beleza. Então, isso aqui é o código. Esse é todo o código que eu uso para ligar e desligar a lâmpada. Tipo, é muito fácil. Nem sei porque eu estou palestrando disso. Vai mal aí, pessoal. Mas é isso. O Lightlighter, ele tem lá o IO4. Porque as portas do Raspberry, você pode chamar pelo nome ou pela sequência. Aí, geralmente, você vai ver as libres usando a sequência delas. Mas, algumas, dá para você usar o nome. Mas, geralmente, o nome é só um alias para a sequência. No caso, eu usei a número 7. Só que, se você olhar no nome dela, ela é o GPIO4. É mal confuso. E é isso aí. Vocês quiseram assim. Aí, beleza. Eu tenho... Por que sim? Não sei. Enfim. Aí, tem um on ali. Que eu pego essa lib que eu estou usando. Dou um setup. Aí, o setup era você dar setup em uma porta. Então, eu vou dar um setup na porta 4 ali. Que vai vir a 7. Vou falar que a direção é o alt. Porque eu quero escrever em algum lugar. Porque eu quero escrever no Relay Informação. E um console.log é um callback. Se der erro. Então, se der erro, eu vou dar um console.log. Porque é blogs, né? Eu adoro. E... Só que, ali, quando você vai escrever, você pode... Tipo, no caso, eu não falei nada. Mas você pode falar o que você quer escrever também. No caso, quando você faz setup, ele já escreve o alto, se eu não me engano. Então, ele já manda sinal para a placa. No caso, como o Relay é só ligado ou desligado, ele já vai ligar. Só que eu tinha que escrever baixo para me poder desligar. Só que, por algum motivo, não funcionou. Eu não sei dizer. Eu acho que eu comprei o módulo errado também. Foi mal, pessoal. Aí, o que eu faço? Eu pego ali na Lib e dou um destroy em todos os canais. Eu falo, desliga esse negócio aí. E dá tudo certo. Foi mal, pessoal. E, realmente, tipo, mano, é só isso. Na moral. É muito fácil. Apenas que eu liguei a lâmpada na internet. Beleza. Mas, o que é a internet, se não é vocês? Concorda? A internet somos todos nós. Nós somos a internet. Então, entra aí e tenta ligar a lâmpada. Na moral. Caralho. Caralho. Aê, aí sim. Então. Oi? Ah, então. Enfim. Ligou. Não, mas entra aí. Entra aí todo mundo aí, mano. É para ficar... Então, eu coloquei um timeout de dois segundos. Porque é perigoso, gente. Então, tá tudo bem. Eu acho que não vai pegar fogo. Enfim. Esse é a internet das coisas, gente. Tipo, beleza. É... Things. Things. Beleza. Caraca, você vai ficar chamando a atenção o resto da palestra. Estão ligados, né? Ô, nossa. É... Não, é sério. É muito fácil fazer IoT. Sério. Essa é a graça do IoT. Para mim, pelo menos. Mano, é muito fácil. Você pega um objeto aleatório e fala, mano... Vou pôr internet nisso daí. Tipo... Você pega essa cadeira e fala, vamos pôr internet. Dá para pôr, tá ligado? É... E tipo, o lance é, faça alguma coisa que você gosta. Porque, como é fácil e, pelo menos... É... Para mim, eu gosto de fazer código. E eu fico meio triste de eu não fazer código para mim. Eu fico trabalhando, tal. Usa o capitalismo aí, ó. O pessoal do banco aí, ó. Capitalismo aí. Está consumindo a gente. Mas... Eu quero mesmo escrever código para mim. Não trata não. Ô, que é isso, cara? Não fala isso, não. É... Então, tipo... Faz uma POC aí no seu trampo. Prova um conceito. Porque, tipo... Beleza, o meu ficou feio. Não dá para vender. Mas... Se o seu trampo estiver interessado, você precisa provar um conceito. É fácil fazer isso. E se eles quiserem fazer algo sério, eles vão contratar um engenheiro para fazer melhor que você. Então, está tudo bem. Então, é isso. Faça código para você. Faz alguma coisa. E aí eu te dou a hora e me mostra. Porque eu fico curioso de ver. E eu estou achando mais legal. Agora eu estou entrando nessa pira. Eu comprei um monte. Tipo, sensor de luminosidade. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu comprei. Você tenta fazer com o Bluetooth? Ainda não. Ainda não. É que esse Asperberry é o primeiro modelo. Ele não tem Bluetooth. Aí tem que comprar. Aí eu estou de boa. Beleza. Então, tipo, não faz a IoT quem não quer. Isso é importante. É isso que você tem que levar para casa, garotada. Mas tem o Despacito. Vamos lá, gente. Tem o Despacito. Tipo, acender a lâmpada é legal. Beleza. Acendeu. Pagou. Acendeu. Pagou. Acendeu. Pagou. Mas é só isso. Acho que é muito binário. Ah, desculpa, gente. Eu queria acender, tipo, RGB, sabe? Mas da hora. Fazer as corzinhas maneiras, pá. Só que, tipo, qual que era o meu plano? Eu tenho uma... Nossa. Eu tenho uma fita de LED lá em casa. Tipo, na minha mesa. Eu coloquei a fita de LED lá, pá. Só que ela acende por controle remoto. Tá ligado? E eu pensei, pô, tem módulo para fazer isso também. Vou comprar. Aí eu fui lá e comprei. Só que não rolou. Enfim, tem umas coisas... Tem uns desafios de eletrônica aí que eu não entendi. E eu estou tentando entender ainda. E eu tentei fazer para trazer hoje e eu não consegui. Então foi mal, galera. Mas eu acho que isso faz parte. Faz parte de você falhar. Se você quer provar um conceito ali, eu estou provando que não dá certo. Importante. Mas, mas... Na quinta-feira eu estava na loucura doida lá. Eu, meus probleminhas. Aí era tipo 3 horas da manhã. Eu resolvi fazer uma sessão de Rage Code em casa lá. Comecei a codar loucamente que eu tive uma ideia. Nunca é bom você ter ideia 3 horas da manhã, tá, gente? Confia. E tipo, o lance é que qual o estalo que eu tive? É que tipo, qualquer coisa que emita a luz, meio que satisfaz. As condições que eu queria. Porque eu queria alguma coisa RGB mesmo. Eu queria fazer coisinhas coloridas, tal. E, mano, tem várias coisas que emitem luz. Nossa, nem entendi o meu próximo slide. Enfim. E o lance é, tipo, eu sou altamente influenciável. E, como vocês podem ver, eu vi a palestra do André. Eu fiquei tipo, mano, meu Deus, eu preciso fazer isso. E eu vi outra palestra também, na BrasilGS. Eu não fui. Mas eu vi o Rafael lá. E ele tava tocando guitarra, velho. Tipo, mano, o cara tocou guitarra na BrasilGS, velho. Que da hora. Tudo bem, eu não sou o Rafael. Não sou tão foda quanto ele. Mas, eu tenho uma guitarra de Guitar Hero. Então. Deixa eu pôr aqui. Yes. Então. É. Beleza. Eu tenho uma guitarra de Guitar Hero. Eu pensei, o que eu posso fazer, né? Ela tem várias cores aqui, pessoal. Não sei se vocês sabem. Aí. Got me thinking, né? Fiquei, mano. E agora? Tipo. Oh, não apareceu. Mas é um thinking face, prometo. Porque, tipo, mano, Guitar Hero e internet, mano. O que eu posso fazer, né? Pra tentar fazer um negócio doido. Eu ia precisar apagar a luz. Não sei. Cadê o pessoal da organização aí? Vocês podem apagar a luz? É. Entrem nesse link aqui. E eu preciso que bastante gente entre. Pra dar certo. Então. Entra aí, por favor. E aumenta o brilho do celular. É pra ser uma página em branco mesmo. É. Acho que tá meio claro ainda assim. Mas tudo bem. Aumenta o resultado do celular? Aumenta, aumenta. Tem alguém com a câmera boa? Acho que vai ser legal tirar foto. Tá branco. Tá branco, né? Então. Oh, apaga aí. É. Calma aí. É. Ganhei. Então. Aí, tipo, eu fiquei pensando no WebSocket e tal. Essas coisas. Eu pensei, nossa, seria muito foda se todo mundo pegasse o celular. E a gente conseguisse, tipo, meio que trocar a cor do ambiente, sabe? Só que eu não tinha a lâmpada pra poder fazer isso. Só que eu pensei, todo mundo que tem um celular tem um painel de LED na mão, sabe? Aí eu falei, pô, esse WebSocket eu consigo mudar a cor do celular das pessoas. Eu vou apertar o verde aqui. É. É isso. Esse é o Despacito, gente. Então, eu posso ficar trocando aqui na... É, só não vou ficar apertando o que tá ficando meio doido. Tira uma foto aí. Alguém tem um celular da hora pra tirar foto aí? Então. Tira uma foto, tira uma foto aí. Levanta o celular aí, gente. O que é que deu, mano? Mate aí. Uh! Caralho, tá muito bonito isso, velho. Vocês querem que cor? Oh, verdade. É uma boa. Caralho, eu tenho muito problema, gente. Tô trocando. Tô trocando. Mas é devagar. Foi? Foi? É isso aí. Então. Já era. Enfim, eu vou mostrar o código pra vocês. Eu nem planejava chegar a essa altura da apresentação na real. Mas, enfim, o código, ele tá ruim, porque era três horas da manhã mesmo. Então, assim. Ó, vou explicar rapidão, não vou ficar mostrando muita coisa, porque o fluxo, ele é simples, mas no fim virou muito código. Vou ligar aqui. Aí, tá aceso. Então, beleza. Eu pego o mesmo socket, tô usando o mesmo servidor, só que eu criei um outro frameworkzinho pra fazer isso também. Esse vigilante guitar, aí, aí eu preciso dar um início nele, eu vou mostrar o código dele já, já, e depois dou um start nele e passo um callback pra quando um botão da guitarra for pressionado. Aí eu mando qual a cor do botão ali e emito um evento de guitar press e a cor como dado pro servidor. Aí vai cair no Hiroko também, e o Hiroko vai mandar pro celular de vocês. Aí, na minha libzinha aqui também, da guitarra, eu pego essa lib, Gamepad aí, que eu consigo ouvir os eventos do controle. Eu pego as minhas ações ali, eu mapeio um botão da guitarrinha pra uma cor. Eu dou um init ali, porque eu tenho que pegar o controle, tem um for no meu código, eu odeio for, mas, enfim, desculpa aí, pessoal. Aí eu pego todos os controles, jogo num array, depois eu olho os controles e procuro um controle que tenha guitar na descrição pra eu achar a guitarrinha. Depois eu tenho o start, que vai pegar o callback que passar pra lib e colocar como callback quando um evento for pressionado. Só que os eventos, eles são lazy, então tem que fazer um set interval ali pra ficar, pra mim ficar ouvindo os eventos, né. Beleza. Tem o button setup aqui também, que é quem vai chamar o callback de fato, então, toda vez que tiver um evento de down, ou seja, que o botão foi apertado, eu pego o id, vejo se o id é do controle mesmo, pego o número do botão que foi pressionado e jogo pro callback que foi passado pra lib, que é aquele cara lá que vai emitir o evento. Aí eu passo no actions pra, na hora que chegar no callback, já tá a cor do botão e não vou precisar ficar mapeando fora da lib. Beleza. Aí que também depois no servidor, eu adicionei outros dois eventos, que é quando um painel conecta, então quando o celular de vocês conectou lá, rolou esse evento. E o guitar press, que é quando eu apertei aqui na guitarra. Aí o painel conecta, a única coisa que eu faço é, ah, o cara conectou, coloca ele no canal dos painéis. Só isso. E quando eu apertar algum botão, pega o botão, no canal dos painéis, emite o evento guitar ponto, ou a cor do botão. Aí beleza. Aí o HTML da página que vocês entraram aí, tipo, tem um headerzinho lá e tal, mas é só um body com uma div, com data attribute. E, é, eu usei var também, né, porque é browser, essa selvageria aí que é o browser. É. Eu mapei as cores ali, num objeto também. Aí pego a lib de socket, só instancio ela. Distanciar, acho que já vai conectar, se não engano. E fiz uma funçãozinha que ia tornar função pra trocar de cor. Que daí eu vou passar a cor pra função, já sai o callback que troca pra cor certa. E eu pego pelo data lá do HTML e troco o background color. É, só isso. E beleza, aqui eu emito a conexão do painel pra o cliente poder, pra eu poder colocar o cliente no canal lá. E depois é só eu fazendo o evento pra trocar de cor, de acordo com o botão. É, só isso. Então, é que tava tá conversando com vocês agora. É, é isso aí. Valeu. Aplausos. Tem tipo 12 minutos. Alguém tem pergunta? É, se for de eletrônica, nem tenta, velho. É, valeu, valeu. A gente tem espaço pra tomar cinco perguntinhas, tá? Tá. Opa, tudo bem? E aí? É, eu queria, na verdade, duas perguntas. O Raspberry, ele já vem com a internet? Ou você usou alguma shield? Alguma coisa assim pra fazer a comunicação? E as bibliotecas dele são de boas pra trabalhar com a internet? Eu usei o Raspberry, mas sim, se você for usar o Arduino, o Tessels também, os hardware mais baratos, o processador deles é mais limitado, aí geralmente não dá pra você colocar sistema operacional neles. O Raspberry, por ser um ARM, é a mesma arquitetura de celular, por exemplo, eu tô rodando o Linux ali, tô rodando o Debian. Então, tipo, qualquer coisa que tem Linux, Debian, se tiver compilado pra ARM, tem. Então, no caso de internet, tipo, o Linux mesmo, fui lá, conectei no Wi-Fi, eu comprei o donglezinho, que esse Raspberry não vem, mas os modernos todos vêm, ia ser muito velho mesmo. Aí, comprei um donglezinho de Wi-Fi, conectei no Wi-Fi do meu celular aqui agora, mas conecta em casa lá, e é só isso. Daí, depois é Node, normal. A segunda pergunta é com a comunicação com a guitarra. Por exemplo, eu já tentei conectar meu controle de videogame pra tentar fazer algumas coisas, só que o problema é que, às vezes, eles vêm com protocolo USB, e protocolo USB, às vezes, não é muito fácil. Como é que foi a comunicação do seu? Ah, de novo, Linux, eu só conectei e funcionou. Tipo, é uma guitarra de Playstation 3, só que não é a guitarra oficial, né, essas guitarras paralelas. Eu comprei numa promoção, eu comprei duas, inclusive. Paguei, tipo, 40 reais, saca? Aí, foi só isso, mano, USB, eu conectei e funcionou, a biblioteca reconheceu. Aí, eu não sei, tipo, eu já tive problema também, e eu tive problema com o controle de Playstation 3. Não consegui conectar por Bluetooth de jeito nenhum. Aí, eu usava no USB, pelo USB funcionava. Aí, eu não lembro o que líbio eu usava, mas usava a mais famosinha, assim, funcionava, de boa. Mas, eu não sei também, foi mal. Mais pergunta aí? Mais alguma? É, eu sei. O pessoal tá com dúvida de eletrônica. O pessoal entendeu tudo, cara. Tem um mano no fundo lá. Opa, boa tarde, valeu. Boa tarde. A pergunta é, assim, você fez a POC aí com a lâmpada e tal, mas você chegou realmente a implantar isso no seu quarto ou não? Então, não. Porque... Não, mas eu não implantei porque eu tô... Eu só tenho esse Raspberry, né? E eu tô dando talk ainda. Tipo, quarta vez que eu dei. Toda vez eu falo... Eu dei a gente uma semana em casa falando... Semana eu vou colocar, sabe? Aí, eu chamo. Eu falo, ô, então, vem aí dia 15. Eu, tá bom. Não vou pôr, então. Mas, pra pensar esse processo de implantar isso na sua casa, você teria que colocar todos esses aparelhos que estão aí nessa tábua que você montou do lado da sua tomada? Seria isso? Teria que colocar do lado do interruptor. Aí, tem duas coisas. Tipo, em casa, pelo menos, o meu interruptor não é na parede, é dentro do guarda-roupa. Então, é fácil. Eu tenho acesso ali de boa. Acabro o guarda-roupa, tá ali os fios, tentando botar fogo nas minhas roupas ali. É, mas de boa. Tranquilo, relaxa. Segurança em primeiro lugar, gente. Mas, é de boa. Só que tem um segundo desafio, porque tem, por exemplo, tem um lance de ficar sem energia e tem uma moça que limpa a minha casa. E aí, eu não queria deixar ela sem acender a minha luz, tá ligado? Aí, eu quero tentar botar pelo menos um interruptor manual aí, de algum jeito. Acho que eu vou deixar... O jeito mais simples que eu pensei foi deixar o interruptor lá, ligar no interruptor e deixar ele ligado o tempo todo. Só desligar caso haja alguma coisa e deixar no normally open, sabe? Que daí ele vai continuar funcionando. Mas, por bem, que daí tem que ficar combinando as duas coisas. Tem que ligar a internet pra poder usar o interruptor. Enfim, eu não parei pra resolver esse problema, porque eu não coloquei ainda. Mas, é isso aí. Valeu. Tem mais perguntas aí? Aí, ó. A eletrônica resolve. Tá resolvido isso aí. Eu só não sei. Cara, você nunca pensou em usar isso na cafeteira, por exemplo? Ou acordar já com o seu café, ligando... Peraí, deixa eu te dar um microfone aqui, porque senão não fica gravado. Ah, verdade. Coloca aí. Não, você tentou usar isso com, sei lá, alguma outra coisa, uma cafeteira, por exemplo? Pô, eu vou mostrar a foto aqui, porque é meio ruim. Caralho. Cadê? Aqui? Ah, não, mostra na foto. Mas, enfim, aqui, eu liguei uma tomada comum mesmo. Então, tipo, na real, o relay dá pra ligar com a coisa que liga na tomada. Eu pensei nisso, só que eu também... Eu pensei e falei, nossa, eu posso. Mas eu não falei, vou fazer tal coisa. Então, eu só deixei a possibilidade aberta ali. Mas dá, dá de bom. O relay é uma maravilha. Ele resolveu todos os meus problemas. Eu cheguei e vencei também. Eu não comprei porque era mais caro. E eu falei, ó, só pra ligar uma lâmpada mesmo. E de boa. Mas só por isso que eu não comprei. Eu tô ligado. Tô ligado. E aí? Só? Mais alguém? Não sei. Quer? Não? Tem. Ó. Cadê? Tá no começo. Tá aqui. Segue no... É o Twitter, o GitHub é igual. Me segue lá. Tá filmando, né? Deixa um like favorito aí. Subscrave no canal. É isso aí. Mais alguma pergunta? Essa pergunta? Ó, última chance, hein? É isso aí. Eu vou responder essa pergunta. É isso aí. Valeu, pessoal. É isso aí. É isso aí. Obrigado.